Deus, Tu és santo, Tu és digno, digno de toda honra, de toda glória, neste momento, Senhor, entregamos, Deus, em Suas mãos, a vida, Deus, deste povo que está escutando, Deus, a nossa voz, Deus, que não seja eu, seja o Senhor falando com cada um deles, nessa tarde, mostrando, Senhor, o caminho da verdadeira adoração, o caminho da Tua vontade, e que possamos fazer conforme o Seu querer, a Sua vontade, em nome de Jesus, abençoa o dia de cada um, Senhor, que o Senhor venha presentear com a Tua paz, com a Sua santa presença, Deus, renovadora, Senhor, que traz alegria, traz paz, Senhor, sobre o lar de cada um, em nome de Jesus, Deus, o Senhor conhece, o Senhor sonda cada coração, conhece cada necessidade, mas, nessa tarde, nós cremos que o Senhor é o Pai, e que o Senhor supre todas as nossas necessidades, todas as necessidades dos Seus filhos, assim, eu creio que o Senhor vai suprir a necessidade de cada um vinte, em nome de Jesus, Deus, e que tudo seja, Senhor, para a contribuição da Tua obra, e da Tua glória, em nome de Jesus, alcance, Senhor, as vidas que estão na perdição, assim, Te pedimos e Te agradecemos, amém.